Muita gente acompanhou a chegada do andor que trazia o santo. São devotos de Pedro, que no dia de homenagens ao santo, aproveitam para renovar a fé. Tenho muita fé em São Pedro, São João. Vou acompanhar a profissão até lá. São inúmeras as demonstrações do amor por São Pedro. Esse fotógrafo cearense vem todos os anos acompanhar a festa. Com a máquina nas mãos, todos os momentos são registrados. Tem que vir, tem que marcar para esperar até o próximo ano. A gente tem que estar aqui sempre registrando esses momentos muito bacanas aqui. A profissão marítima levará em torno de uma hora. Daqui a embarcação, levando a imagem de São Pedro, sairá até as proximidades da Ponta da Areia, voltando até em frente à Capela de São Pedro. De lá, as embarcações retornam para o desembarque aqui na rampa Campos Melo. As bênçãos não poderiam ser concedidas por outra pessoa. Padre Haroldo, que tem tudo a ver com a festa que reverencia ao santo. Eu não posso deixar o povo de lado, sabendo que o povo dá muito valor a essa religiosidade popular, que é uma religiosidade popular aqui. São Pedro, Santo Antônio, São João, São Marçal. Então a gente está sempre presente, porque a presença da igreja é importante no meio do povo. Outras embarcações ficaram posicionadas na Baía de São Marcos para acompanhar o santo no trajeto, que era o tempo todo saudado com fogos de artifício. A Capitania dos Portos designou equipes para monitorar a procissão marítima. A intenção era evitar qualquer registro de incidente no mar. Eu ressalto aqui, sempre, para todas as embarcações terem todos os equipamentos de segurança, as embarcações pequenas, os tripulantes e os passageiros sempre usar colete de salva-vidas e evitar de utilizar fogos de artifício. Quando os dez mãos passam, o resto vai demorar. Avançam as mãos!